Eu vivi uma campanha agora, minha primeira campanha, sendo candidata pelo PT. Ter vivido isso, essa campanha, nesse momento onde, de fato, existe um ódio muito grande ao partido, isso não foi fácil. E outra coisa, ódio ao PT, o que justifica? Ódio a um partido, primeiro que o PT não é uma pessoa, o PT é um partido feito de pessoas, ódio a um partido que, quando esteve no governo, conseguiu diminuir a desigualdade social no nosso país. Eu sabia que ia ser difícil, o Lula tinha me avisado que ia ser difícil, mas, de fato, foi muito difícil. Imagino, eu, eu vivi isso como candidata a deputada estadual. Imagino, por exemplo, a Marcia Tiburi, como candidata a governadora do estado do Rio, o que ela não deve ter passado. Quando olhava assim pra mim, eu falava assim, cara, eu não vou aguentar. Uma das pessoas que eu me inspirava pra continuar, era exatamente na Marcia Tiburi. Eu falava assim, cara, se ela ainda tá de pé, eu tenho que continuar de pé também, né? Porque ela tá apanhando muito mais do que eu. E, de fato, ela apanhava muito em rede social, foi muito criticada. Assim como a gente também, eu fui criticada, mas nada que se compara a ela. Isso não é nada fácil, porque a gente tá querendo entrar na política, tá querendo entrar com essa nova forma de fazer política, que são as mulheres entrando, depois de ter debatido muito feminismo, isso dá um novo olhar pra uma série de coisas. O fato de a gente ter sido professora, ter vivido a parte acadêmica, ter conversado com muitos cientistas, isso também dá uma outra visão de tudo. O fato de não ter vício nenhum no modo superante de fazer política, isso também é uma nova forma de fazer política. Da forma mais sincera, da forma mais honesta, da forma mais bonita possível. E apanhar por querer participar, foi o que aconteceu com a gente. Não querendo me comparar, me colocar no mesmo nível que ela, mas assim, foi o que aconteceu. Quem são vocês pra querer participar, né? Que experiência que vocês têm pra querer participar hoje? Isso aqui não é pra vocês. Isso não é fácil ouvir, não. Eu vou confessar. Quando eu me filiei e a campanha começou, eu fiquei com muito medo. Medo de eu perder esperança na política. De eu ver coisas que eu não gostaria de ver, sabe? De eu perder esperança. O partido é um partido gigantesco. A gente diverge muito ali dentro. Até mesmo no projeto Elas por Elas. A gente divergia. E eu acho bacana divergir. E resolver as diferenças de forma democrática. E tudo que eu vivi na campanha, no partido, Só me fez me orgulhar mais ainda de eu ter me filiado ao PT. Sabe? Quando eu fiz essa filiação, o meu ato de filiação foi um ato político de resistência. Eu não concordo com o que a mídia está fazendo com o PT. Eu não concordo. Foi isso. Cara, eu tava vendo as escolas públicas. Eu visitei várias universidades criadas no governo do PT. Eu vi os institutos federais sendo criados. O quanto que nós, professores, nós crescemos ali com o governo do PT. Vi a desigualdade social diminuindo. Vi o Brasil saindo do mapa da fome. Vi as escolas, o Cefete, os institutos federais, as universidades. Eu vi a política das cotas colocando negros ali dentro. Negros e negras chegando sem estar com uma vassoura na mão. Estando sentados, assistindo aula. Eu vi isso. E aí você bater num partido desse, sabe? Eu fui um ato assim, de resistência. Eu não concordo com isso que eu tô falando do partido. Que é perfeito, não é. Mas isso aí, que estão falando que o PT é, eu não concordo. E aí eu decidi me filiar. Filiar a uma coisa. O ato de filiar só é uma coisa. Ninguém que é filiado precisa ser candidato a nada. Mas eu resolvi me candidatar. Nessa de eu me candidatar, eu tive muito medo. De ver coisas que eu não queria ver. Posso te dizer. Até agora, com quem eu estive, e como eu tô falando, o PT tem uma coisa que é uma tal de militância de base. A galera que tá na rua, a galera que tá conversando. Eu só senti orgulho, eu só cresci como ser humano. Eu não vi nada, assim, de horrível. Falei assim, cara, eu não quero fazer parte disso. Muito pelo contrário. Tudo que eu vi, eu falei assim, eu quero fazer mais parte disso. Se tem alguma coisa que eu não concorde, eu quero fazer parte pra debater sobre essas coisas que eu não concordo, pra gente resolver isso democraticamente. Eu só tenho a agradecer, porque eu cresci muito. Eu cresci demais. E não fiquei sozinha um minuto. Eu tava sempre com alguém. Conheci pessoas como o Guto, por exemplo. Entendeu? Que são pessoas, assim, mega especiais. A gente acaba fazendo amizade. Quando a gente tá na rua, em campanha, vendo coisas, a gente compartilha sentimentos e emoções. Isso nos torna, de alguma forma, irmãos. Você viveu uma emoção muito forte ali. Só quem tava ali compreende isso. Então, hoje, quando eu olho nos olhos do Guto, por exemplo, eu vejo que a gente se viu ali chorando um tempo, num momento ali, cansado. Cansado, apanhando da mídia, apanhando de tudo. Então, acho que a gente entende o que a gente passou. Duas coisas, né? A primeira é a gratidão. A gratidão pela confiança de todas as pessoas que votaram. Muita gratidão de todas as pessoas que me acompanharam. De todas as pessoas que me fizeram conquistar tantos votos. Isso não foi só eu sozinha. A gente sabe o quanto que os assessores, nesse momento, são importantes nesse processo. Então, a primeira foi só a gratidão. A segunda, aí tem a parte ruim. A gente, aquela sensação, pô, nadei, nadei, nadei e morri na praia. Não é o morrer na praia. Porque a gente, o que se criou foi um capital humano muito valioso. Que a gente tem que tratar com muito carinho. Que a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil. Tá aqui pra frente. 2020 também tá logo ali. Mas foi uma sensação... Quando a gente vive esse processo de campanha, de estar na rua, de ver coisas... Eu visitei várias ocupações. Eu visitei várias comunidades. Eu conversei com vários sindicatos. Eu conversei com várias camadas diferentes da sociedade. Então, a gente começa a compreender melhor como é que funciona tudo. A gente começa a se preparar. E eu senti que eu tava, assim, muito preparada pra entrar. Psicologicamente falando. Pra enfrentar o que temos ali na alerje. Então, eu tava muito animada pra isso. A cabeça tava toda voltada pra isso. Então, quando você recebe um resultado desse e ainda tão perto e não ter entrado... Foi... Teve tristeza. Teve tristeza envolvida. É um misto sempre, né? Teve a felicidade, como eu tô te falando. A gratidão. Saber que temos muito aí pra trabalhar ainda. Mas, assim, cara, eu queria tanto ter entrado. Eu queria tanto, 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 tanto ter entrado. Então, teve essas duas coisas. E essas duas coisas ainda existem em mim e estão sendo trabalhadas sempre. Diariamente. O fato de ter me tornado candidata... Não foi fácil. De várias maneiras diferentes. Uma que foi a primeira vez, em não sei quantos anos, em mais de 20 anos, que eu me afastei da sala de aula. Então, ficar longe de sala de aula foi um baque pra mim. Porque a sala de aula, como se deram, um tempo sagrado, é onde eu faço a minha limpeza espiritual, né? Aquela coisa toda. Não menos pesada pra mim foi a minha relação com os meus filhos. Porque eu avisei pros três que eu viveria algo que eu não saberia o que eu iria viver. E que eles tivessem paciência. Porque eu poderia ficar irritada, cansada. Eles poderiam não me ver, né? E, enfim... Então, foi... Essa relação também é uma coisa, assim, complicada. Isso nas relações. Eu comigo mesma... O mais difícil pra mim foi eu ter trabalhado... Eu ter que superar a minha baixa autoestima. Ou aprender a falar de uma forma política. Porque uma coisa é você dar uma palestra. Uma coisa é você dar aula. Uma coisa é você conversar com o filho. Uma coisa é você estar na terapia. Outra coisa é você estar com microfone. Um bando de gente te olhando. Com os olhos brilhando. Esperando que você fale alguma coisa. Que encoraje. Ou que dê esperança. Alguma coisa assim. E eu não sabia se eu estava preparada pra isso. Eu tinha muito medo. Está ao lado da Benedita, por exemplo. A Benedita, pra mim, é a figura... É... Porra... A Benedita, gente. Entende? A Benedita da Silva. Né? Porra... Essa mulher negra lindíssima. Super empoderada. Que fez também... Fez parte da história do Brasil. Faz parte. Pô, uma mulher inteligentíssima. Que tem o dom da palavra. Aí a gente está numa plenária. A Benedita está falando. Pega o microfone e passa pra ela. Que é a Takimoto. Entende? Eu falei assim... O que eu vou falar depois da Benedita ter falado? E enquanto eu estou babando nela... Tem que lidar com essa emoção de estar ao lado. De uma pessoa que você admira muito. E tem que falar ainda. É... Cara... Isso, pra mim, foi muito difícil. E é interessante, porque... É... A gente tem vídeos, né? E... E os primeiros vídeos, eu estou... É uma vergonha alheia. Eu não consigo nem me assistir falando. Sabe? O quanto que eu estou insegura. O quanto que eu estou gaguejando. Não estou conectando as frases. De nervoso mesmo. De emocionado. Nos últimos, eu já... Eu já compreendi alguma coisa. É claro que eu não vou falar que eu estou igual a Benedita. Mas eu já havia compreendido alguma coisa. Eu entendi o que é falar politicamente. Falar, né? Para as pessoas. Ou falar num vídeo. Outra coisa foi... Eu ter visitado algumas comunidades, ocupações. E ter conversado com pessoas carentes. Isso me modificou para sempre. Porque uma coisa é você escrever sobre pobreza. É você ler. É você ver televisão. É você... Só uma coisa. Outra coisa é você estar lá. Você ouvir as pessoas. Você olhar nos olhos das pessoas. Pessoas que não têm onde morar. Pessoas que estão ocupando algum lugar. Eu vi você ter uma ocupação na pavuna. E... E me emocionou muito. Aí eu vejo o quanto que essas pessoas falam mal de ocupação. Que tem que ser preso todo mundo. Vai lá. Visita uma ocupação. Ouve o que essas pessoas estão falando. O nível de humanidade que eles têm. Não tem nenhum cachorro ali. Sabe? Não tem nenhum bicho. Não que se devesse tratar de cachorro e bicho de uma forma ruim. Mas são seres humanos que estão raciocinando. Que estão vivendo. Que não tiveram oportunidade. Que não têm onde morar. Sabe? Famílias todas. Famílias. Famílias nos moldes tradicionais. Inclusive como essas pessoas gostam. Né? Famílias que vão à igreja. Pai, mãe, filho. Está ali. E não tem onde morar. Outra coisa que me emocionou. Mas me emocionou demais. Foi ter conversado com mães. De crianças deficientes. Isso pra mim foi muito. Foi um baque muito forte. Porque. Quando a gente fala assim. Ah, ser pobre é ruim. Ok. Não ter onde dormir é ruim. Ok. Não ter onde dormir com o bebê é ruim. Ok. Não ter onde dormir com o bebê deficiente. Isso é a cruz mais pesada que eu vi. Uma pessoa carregando. E ver essas mulheres chorando. Falando o quanto que elas precisavam. O quanto que elas são abandonadas. Pelas políticas públicas que nós temos. O quanto que elas são sem esperança. Olha. Não tem como você ver isso. E não se transformar. E não lutar mais ainda. Né? Por essas pessoas. Essas mulheres mexeram assim muito comigo. Ao final. Né? Da campanha. A gente ganha. Eu acho que. Mais do que experiência. Foi tão grandioso. Esses lugares que eu visitei. Esses contatos que eu fiz. Acho que eu me tornei mais sensível. E valorizei mais ainda. Tudo o que o PT fez. E lamentando mais ainda. Que eu vejo que tudo. Todas as medidas que estão sendo tomadas. Nesse novo governo. Não são para atender. Essas pessoas que eu olhei no olho. Isso é triste. Mas dá força para a gente continuar. Música. 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 Legenda Adriana Zanotto